Gente, nós vamos agora para as nossas três primeiras questões desse resumo, que volta tudo em questão, dessa atividade. E as três primeiras questões eu estou falando de domínio, de função. Então, as três questões eu estou falando de domínio e tem duas restrições principais, que é a divisão por zero e a raiz quadrada ou raiz de índice par de número negativo. Então, por exemplo, isso aqui tem uma divisão, mas o denominador aqui, ele não é zero, é cinco. Então, o que acontece? O domínio desse aqui é um número, qualquer número real. Por que isso acontece? Você diz, ah, Lília, mas toda vez que tem divisão, Lília, você ia lá e falava que o denominador é diferente de zero. Sim, esse denominador aqui já é diferente de zero. Então, eu não tenho que fazer conta nenhuma, porque o cinco já garante que é diferente de zero. Agora, esse aqui, domínio dessa função. Vamos fazer a de baixo primeiro. A de baixo tem uma função, mas ela tem duas partes. Aí, eu vou chegar aqui e vou falar assim, x ao quadrado menos quatro é diferente de zero. x ao quadrado é diferente de quatro. Que número ao quadrado dá quatro? Dois e menos dois. Então, x tem que ser diferente de mais ou menos dois. Tem que ser diferente dos dois. Agora, menos dois x mais três tem que ser diferente de zero. Menos dois x tem que ser diferente de três. Menos... Ótimo. Estou fazendo a conta, desculpa. Menos c. X tem que ser diferente de três. Então, a gente achou os números que o x não poderia ser. Então, eu vou escrever aqui, ó. Domínio é igual a todos os reais, mas não pode ser menos dois, o dois e o três. Então, esse é diferente desse por quê? Quando eu falo que o denominador aqui tem que ser diferente de zero, tem x embaixo. Então, tem a chance de aparecer um x embaixo. Esse aqui, o denominador vale cinco. Tem jeito de aparecer zero? Não, não tem. Então, aqui o domínio é qualquer número real. Aqui o domínio são todos os reais, tirando essas três exceções. E aí, você toma cuidado, porque aqui pode ser x diferente de dois e x diferente de menos dois. As duas opções você tem que chamar a atenção. Tá bom? Agora, nós vamos pensar nesse aqui. A gente sabe que quando aqui é uma raiz de índice par, quem está aqui dentro tem que ser maior ou igual a zero. Não é essa a regra? Quando a raiz tem que índice par, pode ser dois, pode ser quatro, seis, oito, cinquenta. Qualquer índice par na raiz faz quem está aqui dentro ser maior ou igual a zero. O igual a zero, gente, a gente tem que pensar. Por quê? Porque se por acaso acontecer isso que está acontecendo aqui, ó. Três x menos seis tem que ser maior ou igual a zero. Três x tem que ser maior ou igual a seis. X tem que ser maior ou igual a dois. O x maior que dois, se eu substituir aqui, ó. Sete. Três é sete, vinte e um. Vinte e um menos seis, quinze. Raiz de quinze é um número real. Eu não sei quanto que vale, mas eu sei que é um número real, está tudo certo. Mas ela tem um problema do dois, ó. Três x dois, seis. Seis menos seis, zero. Raiz de zero é zero. Pode zero no denominador? Não pode. Então, ele perde essa igualdade. Por que ele perde essa igualdade? Porque além de ter a raiz de índice par, ele está no denominador. Então, isso aqui tem denominador, está no denominador e ainda por cima tem raiz par. Então, atenção para essa questão, porque ela tem duas restrições da mesma questão. Ela tem a raiz quadrada e ela ainda tem um denominador, tá? Então, a resposta final dessa aqui fica assim, ó. Domínio é igual a x pertence aos reais, tal que x maior que 12. Esse é o domínio. Belezinha?